Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde você desativar dentro das notificações do seu dispositivo a opção de estar enviando notificações de recomendação de vídeos do YouTube então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família de Alta Tech Phone bom, vou estar vindo até as configurações do meu dispositivo e logo em seguida vindo em notificações e aqui dentro vou apertar em configurações do app após isso você espera carregar e procura aqui dentro dos aplicativos por YouTube logo em seguida procura nessas outras opções por vídeos recomendados após você ter encontrado, vai apertar aqui do lado e já vai estar desativando essa opção dentro das configurações do YouTube de notificações é muito simples de estar fazendo isso sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal para vocês e até a próxima família JTec Phone